Dia aos sonhos meus No monólogo de Nelson Rodrigues A valsa número 6 Que não é nada fácil Né Natasha, tudo bem Natasha? Oi, tudo bem, boa noite Realmente não é nada fácil A Sônia é considerada Um dos personagens mais difíceis Do nosso teatro De se fazer porque Você passa por Diversas emoções na peça Diversas situações E você vive mais de um personagem Que tem a situação do doutor Junqueira Da mãe, do pai E essas peças Todo o trabalho do Nelson Rodrigues Quase todo ele, eu diria É sempre Psicológico, né Sempre tratando Da mente humana E seus As suas psicoses, né O Nelson Rodrigues é muito assim, né Sim, a valsa número 6 É até considerada uma das ditas As peças psicológicas de Nelson Rodrigues Que quando foram fazer a obra completa dele O Sábato Magal dividiu E Dentre as peças psicológicas Estava a valsa número 6 Então É considerado um dos principais Marcos do Nelson nessa questão Ela é uma peça de 1900 Quanto é essa? Qual é o ano dessa peça? É de 1951 E ela foi apresentada quantas vezes já Natasha? Nossa, muitas vezes Acho que eu já Já perdi a conta Porque A primeira montagem foi No Teatro Cerrado Se eu não me engano Com a irmã do Nelson Rodrigues A Dulce Rodrigues Fazendo papel de Sônia Ela foi a primeira A primeira montagem foi com ela Ela foi a primeira Sônia Depois vieram várias Sônia Depois vieram várias montagens E na época E por que você resolveu Fazer a valsa número 6? Porque foi um texto Que me instigou Eu sou fã do Nelson Eu conheço a obra dele E a valsa número 6 em especial Foi um texto que me instigou E eu aproveitei Porque tinha a ver com a minha idade Como a Sônia tem 15 anos Você tem quantos? Eu estou com 22 Ah, mas tem carinha de 15 Pois é Aí eu quis aproveitar Enquanto eu ainda tenho Que era de 15 E aí Vou fazer agora Que está dando com a idade E você está estudando Lá na Cal, né? Sim E teve alguma influência Da Cal Nessa escolha dessa peça Ou é uma coisa Que você escolheu fazer Independente do seu currículo lá? Eu já tinha escolhido Já tinha começado Esse projeto Antes de entrar na Cal Mas na Cal Você realmente Você estuda muito Nelson Você convive mais com Nelson E isso só aumenta Sua vontade de fazer De fazer Nelson, né? E você vai apresentar Quando essa peça Fala aí pra gente Os horários O dia Vai ser no Teatro Dom Pedro No dia 1º de novembro Dia 1º de novembro No domingo agora Às 18 horas Única apresentação Aqui em Petrópolis Vai ser só essa apresentação? Por que só uma? Natasha Eu sou do Rio de Janeiro Daí não é fácil Esse deslocamento e tal Mas eu gosto muito daqui Eu acho o teatro O Dom Pedro um teatro Assim maravilhoso Tradicional E quem sabe eu não volte Pois é Porque eu acho que Uma apresentação só Fica aquele gostinho De quero mais Ainda mais Nelson Rodrigues Que é tão complexo Sim, é verdade Mas isso é uma realidade Também do teatro Hoje em dia Muitas vezes a gente Ainda mais quando vai apresentar Em lugares mais distantes Encontrar espaço, né? Fora aqui em Petrópolis Você vai apresentar Onde mais essa peça? Bem, a gente está Estudando possibilidades ainda Porque eu vou de Prodição em produção Eu agora estou focada Aqui em Petrópolis A gente já apresentou Lá no Rio Em Copacabana Apresentamos no Teatro Municipal De Duque de Caxias também E agora a gente está aqui Vamos ver para onde A gente vai depois Então fala aí texto Direção De quem é a direção? A direção é do Jedivan de Albuquerque Um diretor Bem prestigiado lá do Rio Que tem diversos trabalhos Já tem 40 anos de carreira E ali é um grande conhecedor Do Nelson E ele topou esse desafio E está aí Ele fez um trabalho Assim, incrível A direção dele É maravilhosa mesmo E meio que figurino O cenário? O figurino É da Jô Gabriel Que é uma Preparadora corporal E assistente de direção Lá do Rio E ela também Trabalha com essas questões De figurino E o cenário Isso é uma coisa interessante Da valsa Porque tem uma peça psicológica Não tem cenário O cenário É só uma cadeira E um piano Exatamente Daí Aquela atmosfera toda Psicológica Tudo ocorre Sem o cenário Que é o mais O mais interessante Para não perder o foco mesmo Que o foco é em cima Realmente da personagem Exatamente Tá bom, Natasha Olha, eu desejo a você Muito sucesso E pessoal Vamos lá assistir Getúlio Coloca o cartaz Da valsa número 6 Para o pessoal Vê em casa A ópera Eu já ia falar da outra É valsa ópera Uma é valsa Outra é ópera Tá uma beleza Então tá A valsa número 6 Dia 1º Domingo Né? Sim Às 18 horas Teatro Dom Pedro Então, gente Olha, duas peças já Amanhã Ópera Insana E sexta Amanhã é sexta E domingo A valsa número 6 Com a Natasha Vick Você só tá com esse trabalho, Natasha? No momento, sim Tá fazendo mais alguma coisa Em teatro Lá no Rio Ou TV Alguma coisa assim Tá fazendo? Não Eu tô focada na faculdade Lá no Rio Tô com as montagens Lá da Cal E é isso No momento Mais focada na valsa mesmo Então tá Então quando tiver mais alguma coisa Que você quiser falar Vou vir apresentar aqui Você vem ao programa pra Apresentar, tá bom? Tá bom Muito obrigada Obrigada a você Por ter vindo E parabéns Sucesso pra sua peça Tá bom? Gente, daqui a pouquinho A gente tá de volta Com as Eco Bags O amor O meu lema O meu guia Me entrega o dia